Música Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas Como sempre, grato a Deus pelo dia de hoje, grato a Deus pela sua vida, pela sua família Por você existir, você sempre é e será o patrimônio da Boas Novas Por isso, peço que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti Tenha misericórdia de ti e que te dê a paz, que é a maior riqueza que um homem de Deus pode receber em sua vida Todo homem e mulher de Deus deve buscar a paz, a paz que excede todo entendimento Essa é a promessa de Deus, reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo Muito bem, hoje no Antenados na Geral, vamos falar aqui sobre fé no ambiente de trabalho Um tema muito pertinente, quem sabe você aí está querendo entrar no emprego, trabalhar E acha, será que Deus aprova, será que Deus reprova, será que o emprego é de Deus, será que glorifica, será que não glorifica a Deus Existem empregos que Deus não se agrada, vamos debater um pouquinho sobre isso aqui para participar comigo no debate de hoje Convido ele, que é pastor da igreja da cidade, Adriel Ambrósio, bem-vindo a Antenados na Geral Sei Pablo, muito bom estar aqui mais uma vez, vamos debater, o assunto é bom e promete Muito bem, para participar comigo também convido ele que é bispo, presidente da igreja congregacional do primeiro amor em piedade É professor de teologia e advogado Eduardo Cândido Boa tarde querido Pablo, o maior sufista evangélico do Brasil É sempre bom estar aqui com você, vendo os nossos amigos, conhecendo aqui os pastores E ver o meu amigo pastor Wallace aqui, rapaz, estou ficando bem acostumado, a gente está lá na rádio toda quinta-feira E agora repetindo a dobradinha aqui na Boas Novas Então é bom estar no meio de amigos e certamente vai ter coisa boa aí Fica ligadinho porque promete mesmo Para participar também convido ele que é pastor da Assembleia de Deus na Zona Sul E dirigente de uma congregação na Rocinha, Bruno Albino, bem-vindo ao Antenados Leu Pablo, é uma alegria estar aqui mais um debate Eu creio que todos os nossos telespectadores serão abençoados a partir desse debate Para participar também convido ele que é pastor, bacharel em teologia, escritor Wallace Magalhães É um prazer imenso poder retornar aqui, estar conhecendo o pastor Bruno, Adriel E estar aqui com o meu amigo Eduardo, bispo Eduardo, mais uma vez E estar com essa pessoa simpática, Pablo Queiroz, Deus abençoe Muito bem, então vamos lá pastor, já que começar aqui um bate-papo Tenho certeza que o programa de hoje vai fazer bem a sua vida Oramos por você, oramos pela sua casa, pela sua família Então vamos lá A nossa fé é a marca que nos define como cristãos Como seguidores dos princípios ensinados por Jesus Expressar a nossa fé significa expressar aquilo que acreditamos E que comanda o curso da nossa vida Porém, costumamos limitar essa expressão apenas em nossas igrejas Ou em nossas casas Mas e em nosso ambiente de trabalho? Então hoje vamos falar aqui sobre exatamente fé e trabalho Qual a relação entre a fé e a nossa profissão, pastores? Vocês acham que existe alguma profissão que não glorifica a Deus? Por exemplo, tem amigos que chegaram para mim Eles são DJs Tocam em boates, em raves E se converteram e foram lá para a igreja E nessas raves, nessas boates que eles tocam Eles também vendem cervejas, vendem cigarro É o trabalho deles, sustentam a família com esse tipo de serviço Se converteram Eles fizeram um gabinete E perguntaram E aí, pastor, vou ter que largar tudo? E eu não tenho o que fazer? Não tenho curso? Não tenho formação? A única coisa que eu sei é ser DJ de festa Ser empresário de bar dentro das boates O que você orientaria, Adriel? A um homem que tem essa dúvida na vida? Bom, é complicado Porque o ambiente que ele trabalha É um ambiente que vai contra a maioria de todos os princípios bíblicos Vai contra Mas, por outro lado Se eu digo sai, abandona O que ele vai fazer? Vai viver de quê? Eu aconselharia ele Olha, meu irmão No caso dele Porque tem casos que não teria condições Eu aconselho meu irmão Procura usar algo que você tem Para o reino de Deus Ele pode continuar sendo DJ hoje no reino Existem DJs conhecidos E isso não iria contra a Bíblia Ele estaria usando aquilo que ele aprendeu Aquilo que ele sabe Que é o trabalho dele Só que dentro do reino Claro, com algum cuidado E com uma mudança Não como ele fazia no mundo Mas agora dentro do reino de Deus É possível É possível É um assunto complicado Mas é possível Claro, existem algumas profissões Que não teria como eu dizer Agora vem pra cá E trai isso pro reino Por exemplo Há um tempo atrás Surgiu na internet Um caso de uma mulher Acho que foi no interior de São Paulo Que ela estava abrindo um sex shop gospel Então aquilo criou um escândalo na internet Um monte de cristãos evangélicos Discutindo se podia Se não podia E aí imagina se alguém Que é dono de um sex shop Aceita Cristo Vai fazer o que da vida? Vai vender um sex shop? Vai comprar uma outra coisa? Então existem casos e casos E cada caso deve ser Eu acredito que cada caso Deve ser tratado de forma particular Bruno? Eu penso Dentro do que o Adel também falou Aí eu já Vou um pouco além Na questão do pessoal A oportunidade ou a missão de todo pastor É pregar a palavra Mostrar o que diz a palavra Agora a decisão é muito pessoal Eu não posso ter fé Para um DJ largar ou não largar Para ficar exclusivamente na igreja Ou para ter um trabalho que Supostamente louve a Deus Então isso é muito pessoal A pessoa tem que estar A sua fé totalmente ligada Eu quero Eu quero largar isso Eu não quero largar isso Eu acho importante largar isso Eu acho importante não largar isso Como disse É muito complexo É muito complexo E está dentro da individualidade da pessoa Tem pessoas que Que largaram tudo E estão vivendo bem Tem pessoas que não largaram E conseguem servir a Deus E é um perigo Falar que uma pessoa Que faz determinadas profissões Não vamos tocar prostituição Coisas desse tipo Mas determinadas profissões Que não conseguem servir a Deus Tem um irmão lá da igreja Que ele era dono de bar Ele se converteu Ele era dono de bar Todo mundo ia lá no bar dele Todo mundo ia lá beber no bar dele Ele falou Isso daqui é meio de sustento Então ele foi orar ao senhor Ninguém aconselhou ele Ele foi orar ao senhor Aquilo incomodava ele Ele já não se sentia bem fazendo aquilo E Deus lhe abriu uma porta Uma outra oportunidade E ele conseguiu servir a Deus Em outra área E tem conseguido sustentar Toda a sua família Quer falar, Adriano? Um caso também Que envolve música No Brasil Por exemplo Músicos cristãos Na maioria dos casos Procuram viver dentro Do meio evangélico Agora Fora do Brasil É comum você ter músicos Que são cristãos Mas Tem o seu ganha-pão na música Não no meio evangélico Mas no meio secular Secular No Brasil Isso é meio que um tabu Eu consigo entender E consigo achar Que é possível Você ser músico E viver no meio secular Agora, claro Com cuidado E não é qualquer um Que está preparado para isso Mas eu acredito Que é possível No caso do DJ Eu acho que é mais complicado Porque ele está ali Diretamente ligado A Consumo de bebidas alcoólicas Drogas E por aí vai Mas existem outros ramos Que não seria preciso Mudar de emprego Eu acredito que um músico Talvez um baixista De uma banda Que não seja uma banda Que faça algum tipo de apologia Que vai contra a Bíblia Eu acredito que ele poderia Continuar tocando baixo Naquela banda Ou tocando teclado Ou sendo baterista E existem casos desse tipo Fora do Brasil É mais comum No Brasil Isso não é um tabu Dentro da igreja Normalmente quando Alguém aceita Jesus A primeira coisa que Alguns líderes fazem É dizer Olha, larga isso aí Que isso é do diabo Isso não pertence E vai viver do quê? Vai fazer o quê? Eu vou polemizar com você Mas deixa eu falar Um pouquinho antes aí A questão Do papel do pastor Exatamente o que você falou É perfeito É a questão da orientação O pastor tem que orientar Dentro de preceitos bíblicos Dentro do que a Bíblia ensina Relacionada ao conselho dos ímpios Ao caminho dos pecadores A roda dos carnecedores Etc O papel principal Nesse contexto todo É do Espírito Santo O Espírito Santo É o agente principal Dessa situação O pastor Ele não pode nunca proibir É muito forte isso O pastor orienta O Espírito Santo convence E a decisão é da pessoa Entendo, concordo com o pastor Que existem profissões Que dá pra você seguir normalmente Não tem problema Dá pra você conciliar Eu tenho uma dificuldade com música Porque eu vivi esse lado Até hoje vivo dentro da igreja Vivi fora E sei da influência Que a música exerce Na vida de um ser humano A não ser que seja Uma orquestra sinfônica nacional Que seja uma sinfonia de Chopin Que seja um instrumental Mas geralmente O que eu observo, pastor O que eu percebo Dentro desse contexto De música secular É que há uma influência espiritual Muito forte Nesse ramo Então Eu estou de acordo Com os pastores Quando dizem Que tem profissões Que é difícil Agora Eu conheço um Deus Que é dono doro da prata Eu conheço um Deus Que abre portas Eu conheço um Deus Que toca no coração Do empresário ímpio Pra abrir uma porta de emprego Se o cara Dobra o joelho dele E fala assim Senhor Senhor sabe que eu tenho Que sustentar minha casa Eu tenho que botar comida Pros meus filhos aqui Mas eu estou incomodado Porque eu estou Me sentindo já um peixe Fora d'água Nesse lugar Eu creio que através De uma oração como essa O meu Deus Ele é poderoso Sim pra abrir uma porta Pra essa pessoa Então eu digo Que é a questão de transição Eu acho que a pessoa Tem que ter essa fase De transição Converteu Vai se adaptar A situação Vai orar E Deus vai abrir uma porta Ele vai planejar Estruturar O lado profissional dele E quanto antes ele pensar O Senhor já abriu essa porta E ele já saiu desse meio O Espírito Santo É o principal agente E é com ele Que a gente conta Pra essa situação ser resolvida Wallace Eu não consigo Enxergar Um evangelho Sem renúncia Eu não consigo Não consegue entrar Na minha mente Um evangelho Onde a pessoa Entra nele E não consegue renunciar Algo em sua vida E eu quero Não discordar Quero concordar Um pouco discordando Da opinião Do Adriel Porque eu acredito Como o Bispo falou Que a pessoa pode fazer Pode entrar num processo De transição Ela tem que entrar Num processo de adaptação Ela se converteu Trabalha ali Naquele bar Ou naquela boate A gente falou Acerca disso No dia do tema Sobre a mentira Acerca da adaptação E eu acredito Que ela precisa Ela precisa Se aquilo Está quebrando Princípios Né E valores Do que ela segue Ela precisa Procurar Sair daquele ambiente Sair daquele lugar E O mundo É muito grande As oportunidades Estão aí Né Tem muita gente Presa a uma coisa só Eu só sei fazer isso Nasci assim Não consigo fazer mais nada E se a pessoa Se a pessoa for Extrair de si Algo a mais Ela consegue Ela vai conseguir Então eu acredito Que se houver Renúncia Houver direcionamento Da parte do Espírito Santo E houver o querer Da pessoa A decisão De ela querer mudar Ela vai conseguir É Agora por exemplo Eu tenho amigos Que trabalham Na Ambev Ambev É uma fornecedora De cerveja Muito forte Aqui no Rio de Janeiro Principalmente Em todo o Brasil E qual é a diferença Do cara trabalhar Na Ambev E trabalhar Na boca de um bar Na porta de um bar Vendendo cerveja Tem muitos cristãos Da Ambev E a pergunta dele Era essa E aí Eu estou ali Vendendo cerveja Eu sustento Minha família Eu pago a escola Da minha filha Eu sustento Toda a minha casa Com dinheiro Do trabalho honesto Que eu vou Faço a venda Mas é a serviça Por isso que entra O papel Da Bíblia E do Espírito Santo Como o pastor disse Isso é obra Do Espírito Santo Que nem A gente vai entrar Aí entra o relativismo Em várias situações Eu vou entrar Até na questão Da música Do militarismo Tem militares Que tem que tocar Na igreja católica Tem que tocar No lugar tal Tem que tocar No lugar tal Tem que tocar músicas Que não louvam A Deus diretamente Ou Amigos Que eu conheço Tem que tocar músicas Que ele não quer tocar Tem que entrar no morro E matar fulano E por ordem Do coronel E aí É pregar a Bíblia Como o pastor disse A gente não tem o poder De obrigar ninguém a mudar É pregar a Bíblia É a pessoa ouvir A palavra E a obra do Espírito Santo Se o Espírito Santo Não está convencendo ele Não é argumentos humanos Que tem que convencer ele É o Espírito Mediante a palavra de Deus Que tem que fazer Uma transformação Uma mudança Se ele não está Se sentindo incomodado Se ele consegue Lidar com isso tudo Não sou eu Que vou ter que Determinar pra ele Ó Esse ambiente Se ele está conseguindo E não está conseguindo Ouvir a voz do Espírito Santo Que eu acho impossível Num ambiente Que não louva a Deus Espírito Santo Não falar com Com o indivíduo É o caminho Já pro caminho Do impossível Eu quero pegar Isso que o Adriel Falou também Sobre polícia Como é que funciona O trabalho da polícia Em termos de matar Receber uma ordem Mas essa resposta A gente vai dar pra você No próximo bloco Você não pode sair daí Que Antenados vai e volta Já Com tua glória Com tua glória Com tua glória Alegria Vida eterna E louvor Alterados na geral Está de volta aqui Para o segundo bloco Sempre lembrando Que você é o patrimônio Da Boas Novas Que Deus te dê alegria Que te dê paz Que Deus te dê perseverança Que preserve a fé No seu coração Um beijo grande Pra você que sempre participa Que gosta do Antenados na geral Que manda pra gente perguntas Quero lembrar a você Que o telefone Eu passo aqui Debaixo da sua tela Você pode mandar perguntas Manda pra mim Através desse telefone Manda vídeos No WhatsApp Você pode Sugerir temas Pra que possamos abordar aqui Visita o canal No YouTube Visita a página No Facebook É importante O teu joinha O teu compartilhamento E esse seu comentário Esse programa é seu Então sinta-se abençoado Aqui vai passar embaixo também A oportunidade de você Ser um semeador Seja um semeador Participe dessa grande obra Que o Pai Celestial Está realizando Você que é abençoado Que recebe Que é edificado Participe Seja grato Seja grato ao Anterados na geral Obrigado Viu Pela sua participação Vamos lá Pastores Eu encerrei o primeiro bloco Aqui O Adriel Sugeriu uma Uma polêmica Também muito interessante Inclusive o Eduardo Falou que conhece Muitos policiais evangélicos E quando o policial Recebe a ordem De um comandante Para matar alguém Sendo que ele não tem Nada contra aquela pessoa Ele não sente ódio Não sente ira Pelaquela pessoa Mas ele recebeu a ordem Para matar quem Ele nem sabe quem é E aí? Como é que funciona Esse tipo O cara é cristão Ele prega o amor Ele prega o perdão Ele prega a reconciliação Ele prega a misericórdia A longanimidade O fruto do espírito Ele tem um coração amoroso Como é que funciona O negócio Ele tem que matar Contra a própria vontade Bom Primeiro que ele não Eu acredito que o policial Não vai estar matando Contra a própria vontade A partir do momento Que ele se dispôs A seguir essa profissão Ele sabia Que ele poderia Pegar uma arma Ele precisaria Talvez matar alguém Bom Eu olho para Deus E eu vejo que Deus Ele sempre é a favor da vida Sempre é a favor da vida Por exemplo Você tem um caso lá De Em alguns casos Em que a mentira Deus não recriminou a mentira Por quê? Porque ou o camarada mentia Ou ele ia morto E você vê que Deus não recrimina Por exemplo Você vê um caso de Davi Que ele tem que comer A comida que é uma oferenda E que pela lei Ele deveria ser morto Por ter comida A comida que era oferecida no templo Mas Deus não matou ele Porque ou ele comia aquilo Ou ele ia morrer de fome No deserto Eu vou olhar para a PM Da mesma forma No caso Não é ele o problema O problema talvez Seja uma pessoa Que está sendo sequestrada Ou seja O outro fulano E eu olho que Deus Ele vai estar sempre a favor Da vida Aquela pessoa ali Ela não pediu Para estar com uma faca No pescoço E o policial ali Está ali para proteger Não quer dizer Que ele vai lá matar Ele vai tentar Tirar aquela pessoa Que está sendo sequestrada Ou alguém que está sendo roubado Assaltado Mas se for preciso Ele vai lá E vai dar um tiro E aí nós temos Por exemplo Hoje O UFC O UFC está cheio De lutadores evangélicos Eles entram lá Com a faixa Inscrito de Jesus Toca louvor Quando eles entram Eles oram antes E metem a porrada depois Ali não tem misericórdia No Brasil nós temos A igreja de sufista Em Las Vegas Tem igreja dos lutadores Octogon Church É uma igreja só para lutador E para você ver E quando ele se converte Nós vamos dizer Não, deixa de ser lutador De UFC Deixa de ser PM Porque você está matando Então cada caso É um caso Não dá para a gente Generalizar Dizer olha Quando você acertar Jesus Você tem que mudar Sua vida por completo Não é bem isso Não é bem isso E tem uns que diz Bandido bom Bandido bom Não é bandido bom Bandido arrependido Bandido salvo Mas na realidade Pabllo é claro Mas na realidade É até estranho Talvez a frase Não tenha sido bem colocada Por quê? Porque dentro Dos princípios Da polícia Da segurança pública O comandante Não manda você Entrar para matar Na realidade O matar Dentro de uma corporação Ele se dá Principalmente Na legítima defesa E a legítima defesa Ela é absorvida Tanto na lei Dos homens Como na lei de Deus Agora falando como advogado Mas esse negócio acontece De mandar matar Assim É claro que é fora da lei É fora da lei Não era para ter Exatamente Não era para ter Entendeu? Então o caso é o seguinte O policial Gente é muito difícil Você tem que se colocar Tem que se colocar No lugar dessas pessoas Eu imagino a pressão De um policial militar Eu imagino a pressão De um agente penitenciário Eu não queria estar na pele De um agente penitenciário Então é muito relativo A gente julgar Meu amigo Wallace O cara pela postura dele Agora Dentro dos princípios Corretos da corporação Só se mata Para proteger o inocente Ou no caso De uma legítima defesa E eu espero Que isso seja A norma que vigore E que venha A prevalecer Porque é o certo Quando o Bop e o Colin O caveirão Entram ali É o juízo mesmo Porque é complicado E isso é tão ruim Porque eu tenho amigos Que às vezes Eles entram Que são policiais E nem respeitam a lei E como é que Deus Age na vida desse cara Tipo ele é policial Sabe que o cara é bandido Sabe que o cara é matador Traficante E ele mesmo faz a lei Com as próprias mãos Ele mata E aí Ninguém vai prender ele Porque ele está ali Ele pode argumentar lá Assim é complicado Como é que Deus vê Esse daí está quebrando Todos os princípios Ele está quebrando A lei dos homens E a lei divina Esse daí está totalmente errado Ele não entendeu O evangelho Se ele pegou uma pessoa Já está sem arma É para prender É só para prender o indivíduo Se ele quer matar o indivíduo Ele não está convertido Não está transformado Esse aí nós aconselharíamos Larga essa profissão Porque Ele não consegue Ele era um cristão Ele acho que era um cristão Meio desviado Ele falou para mim Seguinte Olha Esse bandido tal Cabeça da favela tal Matador Matou um amigo meu policial E eu estava do lado dele Eu estava no carro Aí o bandido Deu um tiro Matou ele do lado E ele ficou Sentido Depois de meses Ele descobriu Onde esse bandido estava Pulou de noite Esse policial Viu ele dormindo Matou ele ali Ele foi se vingar Foi se vingar Foi uma vingança E aí Deu no que deu Porque o cara era bandido O cara era policial Quem aprendeu policial A realidade é o seguinte Aqui no Rio de Janeiro Eu aconselho a não fazer Prova para a polícia A não ser que você Para trabalhar no escritório Entendeu? Então faz prova Para a polícia rodoviária federal Faz prova Para a piloscopista Para funcionário do IML Mas não faz prova Para a PM Do Rio de Janeiro Meu filho Escolhe outra coisa Para a tua vida Tudo bem que a concorrência É pequena né Eu queria Deve ter 4 mil vagas Para 500 candidatos Mas segue outra coisa O Alas queria Ele plantou Vai colher Deus está me levando lá Para ele Para ser a colheita Para ser a justiça É brincadeira Como é que Deus age Diante de uma situação Como essa De o cara matar o outro Fora da lei Ele quebra a lei Ele se utiliza Do cargo Mas ele Como é que Deus vê Um caso como esse Se o homem não viu Se a lei do homem Não agir contra isso A lei de Deus vai agir Uma hora ou outra E ele vai Ele vai sentir Ele vai ter a culpa Ele vai sentir a culpa Ele vai sentir culpado E a lei de Deus Vai ser maior nisso aí É o Alas Eu concordo 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 porque A Bíblia diz que Aquilo que o homem Plantar isso Ele vai colher né E Ele plantou vingança Ele plantou ódio Ele teve aquela atitude Alimentada pelo ódio Pela vingança Até mesmo pelo amor Que ele sentia Pelo companheiro Mas a gente sabe Que não é o correto Ele quebrou um princípio Agora assim No nosso ambiente de trabalho Acredito que a maioria De vocês aqui Já passaram por empresas Com donos de empresas E amigos Que eram contra a fé Contra o cristianismo A gente vai contar aqui a história Mas a história do cristianismo Inquisição E outras coisas Mas Trouxe no coração De muita gente Uma certa resistência Até cristãos fanáticos Também Que obrigaram as pessoas A se converterem Isso foi gerando Uma certa Repulsa no coração Das pessoas Até porque Não faz sentido As pessoas irem contra o evangelho Porque o evangelho é amor Mas eles são contra Essas religiosidades Que nós Convertidos Às vezes Vamos por algum trabalho E recebemos aí Essa retaliação E o que devemos fazer Quando em nosso ambiente De trabalho Sofremos o preconceito Ou perseguição Quanto a nossa fé São duas situações Se a situação for Motivada por falta De sabedoria Mudar Alguns conceitos Porque O equilíbrio Ele é necessário Nós temos que entender Os momentos E as oportunidades De falar E de entrar com o evangelho Porque a maior forma De a gente falar É com a nossa vida A nossa vida É o maior discurso Que nós podemos ter Dentro de uma empresa Fato é esse Agora se o camarada Não tem equilíbrio De saber separar Momento do trabalho Momento de se pregar Ele vai sofrer sanções Ele vai ser mal falado Eu sempre digo A hora do almoço É maravilhosa Eu tive empregos Que eu trabalhei Que eu fazia cultos Na hora do almoço Excelente E ninguém pode me privar disso É o meu momento Do meu almoço Então nós podemos Fazer de uma forma Sábia Agora quando a perseguição Ocorre Por questão de implicância Vai lá Para o princípio Das bem-aventuranças De Mateus 5 E Mateus 6 Bem-aventurados Sois vós Sois perseguidos Por amor ao meu nome Você ora Entrega o camarada Para o Senhor Se Deus tiver que tirar Ele do caminho Vai ser Deus Que vai tirar Não vai ser você E não vai ter Nem sabor de mel Nessa história Mas entrega E ora ao Senhor Isso acontece muito Pastor Wallace Tem muito atribulado Na empresa Não tem Sim Eu graças a Deus Sempre Nas empresas Por onde eu passei Eu trabalhei Eu entrei com 14 anos Para trabalhar Na igreja católica No Mosteiro de São Bento Até mandar um abraço Para todos Ali do Mosteiro de São Bento No centro da cidade Na Praça Mauá Eu trabalhei ali Até os meus 18 19 anos de idade Eu fui Foi o melhor emprego Que eu tive Na minha vida Foi o tempo Que eu trabalhei Na igreja católica E ali a gente Tinha uma Uma transparência Muito grande Na questão de fé E o respeito Acontecia ali Porém ali Por exemplo Tinha a missa A missa A missa Eu não sei o nome Dos santos Porque eu não venero E a gente Era convidado A ir A participar Não era obrigado Mas a gente Era convidado E eu ia Tranquilamente Entrava na igreja católica E o pessoal Começava a missa lá Porque lá é a missa Encanto Gregoriano Eu não entendia nada O que estava falando Eu Entrava Orava a Deus Amém Orava a Deus Não olhava para o santo Inclinava meus ouvidos Para o céu E Eu era abençoado Eu nunca Eu nunca forcei a barra Eu me lembro Que é uma experiência Que eu trago Para a vida Bispo Eduardo Que Na hora do almoço Eu sempre gostava de orar Como eu estava Naquele primeiro amor A gente ora Quer orar toda hora E eu andava na rua Falando em línguas E aquele negócio Todo aquele E Eu entrava para o banheiro Para orar Eu entrava no banheiro Da empresa Colocava a tampa do vaso E ajoelhava ali Para orar E Sempre teve Ali O pessoal sempre respeitou A fé E A crença dos outros Porém Eu já Presenciei de casos Em outros lugares E até mesmo Numa outra empresa Que eu trabalhei Que tinha uma Uma gerente Que ela não ia muito Com a minha cara E eu sempre gostei Muito de cantar Eu não sei cantar Não sou cantor Mas sempre gostei Muito de cantar Eu fico cantando O dia inteiro em casa Minha esposa sabe Ela Às vezes Para Está enchendo o saco Eu sempre gostei de cantar E eu ficava lá na mesinha Cantando O dia inteiro cantando E eu cantava Eu tinha uma brincadeira Que eu falava assim Não, bate Bate na madeira Aqui três vezes O negócio deu errado Lá da matrícula Não, bate na madeira Três vezes Ela ficava A pé da vida Comigo Porque Ela falava Que eu estava Perturbando ela Na questão Que eu ficava cantando Na hora do trabalho Só que ela era evangélica Quem não era evangélico Na empresa Não se sentia perturbado E ela que era evangélica Se sentia perturbada Com o meu canto Eu acho que ela Estava oprimida Aí eu falei para ela Soma ou some, Vaz? Entendeu? Mas já presenciei Algumas situações Como essa Porém eu acho que A ética O respeito Como o bispo falou Eu até Eu até li O Bruno O Bruno é demais, gente Eu até li Um artigo Hoje na internet Posso ler aqui? Pode ser Eu li Eu gostei muito O jovem Anderson Mais antigo na empresa Recepcionou com alegria O novato Matheus E lhe deu todas as dicas De que precisava Para começar o trabalho No escritório de cobrança Tudo ia bem Entre eles Até o dia que Anderson Ao observar O cordão de Matheus O cordão que o Matheus Usava diariamente No pescoço Perguntou O que tem nesse cordão Marrom que você sempre usa? Matheus respondeu É um escapulário Para me dar proteção Anderson Numa atitude Impensada Disparou Fala sério Até parece que isso Te protege de alguma coisa Pronto Eis o fim Daquela que poderia Ter sido uma boa amizade Isso foi uma história real Que aconteceu em Vila Velha O Anderson Teve a oportunidade De ganhar O Matheus Ou de evangelizar O Matheus Só que por falta de ética Por falta de sabedoria Numa atitude impensada Ele foi lá e lançou Fala sério Isso aí não te protege Independente da fé Da outra pessoa Se ele chegasse De uma forma sensata Usando o bom senso Ele com certeza Conseguiria ganhar Talvez não a pessoa Para a fé dele Mas a amizade Daquela pessoa E consequentemente Poderia ter acesso Para evangelizar Maravilha Também quero ver a resposta Do Bruno e do Adriel Mas vai ficar para o outro bloco Não saia daí Antenados vai para um break Volta já já Estamos de volta aqui Para o terceiro bloco Com muita alegria Recebendo você aqui No Antenados na geral Falando sobre fé No ambiente de trabalho Onde você trabalha Tem pessoas que te perseguem Tem pessoas que não concordam Com a sua fé Muito bem O debate de hoje É exatamente para esclarecer A sua vida Ou quem sabe Você está orando Para Deus abrir uma porta Para você E de repente Esse trabalho Você não sabe Se é de Deus Se não é de Deus Então estamos aqui No debate Para tentar esclarecer O máximo possível Para abençoar Sua vida no dia de hoje Bruno Falando sobre perseguição Na mesma pergunta O que devemos fazer Quando em nosso ambiente de trabalho Sofremos perseguição E preconceito O padrão Já foi dito Aqui no bloco passado É a vida É a vida A Bíblia diz Que a nossa vida É uma carta lida A maior pregação É um comportamento Como eu ando Como eu trabalho Uma pessoa Que já é um mau funcionário Ele já tem dificuldade De pregar o evangelho Se ele faz tudo Da melhor forma possível Isso já glorifica Também o nome do Senhor Tem uma história Que diz Do homem que estava capinando E alguém parou E perguntou Por que você capina tão bem? Porque eu capino Para a glória de Deus Eu estou capinando Para o nome do Senhor Ser glorificado Então a pessoa Que já vai trabalhar Entende que tudo Que ele está fazendo Tem objetivo financeiro Tem objetivo Por causa do patrão Mas o objetivo principal Ele tem na sua mente De glorificar a Deus De exaltar a Deus Isso já quebra muitas barreiras Já quebra muitas barreiras Que tem também Algumas pessoas Que não dão testemunho Não tem como O evangelho ser pregado Claro que essa pessoa Será perseguida Um exemplo Não na área de trabalho Mas algo parecido Havia um grupo Lá próximo à igreja Que tinha dificuldade De ouvir o evangelho Fui perguntar Fui batendo em porta Em porta Eu fui fazer um censo O que vocês acham Da nossa igreja? Não, não quero ouvir Falar de igreja Não, calma Não estou te chamando Para ir para a igreja Não, eu odeio a igreja Nunca quero pisar na igreja Falei, tá bom Não, só quero fazer pergunta O que a igreja tinha que fazer Então, no final Fizemos um trabalho O trabalho social Para abençoar Aqueles moradores Aqueles moradores Que falaram que odiavam a igreja E no final Alguns deles testemunharam Todos sabem que eu odeio a igreja Mas eu quero parabenizar a igreja Então, quem odiava a igreja Uma senhora disse Eu nunca vou entrar na igreja Eu odeio a igreja Eu fiz um cinema Na igreja Onde os filhos Chamei todas as crianças Ela nunca tinha ido no cinema Ela pastou Primeira vez que eu vi no cinema E primeira vez que eu entro na igreja Obrigado pela igreja Proporcionar isso Ela disse que nunca ia entrar na igreja Então, as atitudes Abrem as portas Para o evangelho ser pregado Ser anunciado Só que tem muitos crentes Muquirando Eu lembro Daquela empresa Que você me colocou Para trabalhar Daquele teu amigo Eu sou crente Eu sou crente Até hoje ele não me pagou Não é meu amigo não Até hoje Ele também não te pagou Pelo jeito Não pagou ninguém Era um 7-1 Muquirana Total não Eu adoro a Deus Eu glorifico a Deus Eu chorava e tudo Chorava e tudo Só que aquele ali Demonstra para todo mundo Que não é evangélico E tinha pessoas Que não eram evangélicas Que estavam sobre Debaixo da autoridade dele Tendo ele como patrão E viram Para ser crente como ele Ninguém quer Infelizmente Isso está sendo Mais normal Do que deveria ser O que a gente tem ouvido De história De patrões crentes Ou de funcionários crentes Que envergonharam O nome do Senhor Foi uma festa Não é à toa Que a Bíblia diz Que os tiros das trevas Muitas vezes são realmente Mais prudentes Mais prudentes Que os tiros da luz Não é nem uma Nem duas Nem três vezes Que já chegaram No gabinete No meio Da minha igreja No meu gabinete Disseram Bispo Eu trabalho com macumbeiro Mas não trabalho Mas com crente Sim Por quê? Porque não sei O que acontece com eles Quando eu vou fazer negócio Eu nem falo mais Que eu sou crente Para fechar as portas A pessoa fala Eu não quero fazer negócio É perigoso E a gente tem que cortar Um dobrado E tem que explicar E falar O que é de César Nego Devendo imposto Fazendo gatonete Sedainete Lightnet Fazendo tudo Quanto é porcaria Fazendo conluio Com traficante Para pagar 25 conto Por mês Para ter premiado em casa Olha Irmãos É cada história E muitas delas A gente não pode nem divulgar Porque os novos Na fé Ouvem um negócio desse Cara O Alice No País das Maravilhas Agora há uma diferença Entre crente E o cristão autêntico A gente precisa diferenciar também Porque se a gente Colocar tudo no mesmo bolo Jesus falou sobre o joio e trigo Jesus falou sobre a questão Tela beirada Então assim Mas o pessoal do mundo Não quer Não sabe separar Para eles é tudo a mesma coisa Encontra o joio Todo o trigo é joio Eu sou designer gráfico Trabalho com comunicação Na época da faculdade Eu No primeiro dia de aula Normalmente o professor pergunta O que cada um é E aí Na minha sala Minha sala devia ter Uns 20 e poucos alunos E Uns 4 Ali 5 Eram evangélicos Incluindo eu De todos que estavam lá Os outros Quando iam se apresentar Diziam que eram evangélicos E aí você já via Que tinha um olharzinho E outro Ainda mais numa área De comunicação Design gráfico Criatividade Na qual Ali você tem que ser muito cristão Para não Não se perder naquele meio Quando eu fui me apresentar Eu não falei Que eu era evangélico Não falei Que eu era evangélico Porque falar que é evangélico Eu quero falar Até o diabo Diz eu sou evangélico Agora eu quero ver Mostrar no dia a dia Que é evangélico Eu não fiz isso E o que acontece Os outros colegas meus evangélicos Eles normalmente ficavam Em panelinhas E aí começava a criar Aquele burburinho E lá vem aqueles crentes Chatos Não sei o que Tal, tal, tal E eu O que eu procurei fazer Eu procurei Mostrar que eu era cristão Sem precisar dizer Que eu era cristão E sem me ficar A parte do mundo Do mundo Daquelas pessoas Eu me envolvia Com aquelas pessoas Eu era amigo Daquelas pessoas Eu fazia trabalho Com aquelas pessoas E com o tempo Eu fui tendo a oportunidade De discutir Sobre criação Evolução Sobre Deus existe Por que Deus existe Como é que eu consigo Provar que Deus existe E de forma Que aquelas pessoas Ali tinham Pessoas que não Acreditavam em Deus E de forma Que aquelas pessoas Se eu fosse querer Falar com elas Debater sobre o assunto Elas iam fechar o coração E dizer Eu não quero tratar disso Mas como eu conseguia Ganhar amizade Daquelas pessoas Eu conseguia Conversar de assuntos Que outras pessoas Não conseguiam Isso vai da atitude Dos cristãos E muitos evangélicos Brasileiros Têm dificuldade Na faculdade Na escola No trabalho Ah eu sou nova criatura Deus me renasceu Eu sou santo Santo Vou colocar aqui Uma cerquinha Não me toque Eu sou santo Pecador Não é assim Não é assim Jesus ele ia Para o meio dos pecadores Claro ele não Se tornava Ele não pecava Ele não pecava Pelo contrário Ele purificava Aqueles que estavam em pecados Eu acho que há Um certo erro Na cabeça Dos cristãos hoje Muitos fazem Sabendo o que estão fazendo E outros fazem Sem perceber O que está acontecendo Esse bloco Falando sobre perseguição E sobre preconceito Acho que também vale a pena A gente ensinar as pessoas A lidarem com isso Por exemplo Isso pode ser uma oportunidade De Deus De manifestação Da paciência Porque o testemunho Como a gente tem dito aqui É o grande instrumento De Deus Na vida de um homem Para a conversão De outros Então Como lidar com preconceito E perseguição Sendo resistente Dando a outra face Caminhando a segunda milha Que as vezes a pessoa Que é Pastor Vou ter que sair Da minha empresa Não estou aguentando mais Muito macumbeiro Estou cercado Uma batalha espiritual Muito grande Até ora Meu filho Eu vou orar Para Deus enviar mais Porque você é luz Você é luz É sal na terra Você não tem que sumir Desse povo Você não tem que ser afastado Dessa galera Só mostra que você É necessário lá Você é importante Ali naquele lugar Então é oportunidade Eu tenho essa teoria aí Eu sempre pergunto Para as pessoas Por que Deus te colocou Naquela rua Você foi morar lá Inesperadamente Será que não tem um objetivo Você está naquele curso Por que E a faculdade Eu concordo gente Que faculdade é muito difícil O ambiente de uma faculdade Até os professores É muito difícil E eu vou dizer para vocês Que o índice De cristãos jovens Que se desviam Eu conheço muitos Depois que entra na faculdade É assustador Tá Eu vivi isso Eu fui chamado Três vezes Para uma balada No meu primeiro mês de faculdade Eu neguei as três Por isso que a Bíblia Manda a gente sujeitar a Deus Jesus e o diabo Porque ele vai fugir Na quarta Eles não me procuraram mais Não me procuraram mais Eu fazia medicina legal Sexta-feira No último tempo Irmãos Imagina fazer medicina legal Na sexta-feira No último tempo Olha o ó do borogodó E estava todo mundo A turma do funil Estava todo mundo lá embaixo Tomando um goró Essa turma se afastou de mim Mas o interessante Pastor Wallace Quando um deles entrava Numa luta Num vento Num deserto Quem é que eles procuravam? O Eduardo Era o Eduardo Aí foi passando o tempo Começaram 400 alunos Na faculdade de direito Lá na faculdade Se formaram 86 Dos 86 alunos Só tinha 4 Que nunca ficaram em prova final Nos 10 períodos Quem era um dos 4 Que nunca ficou em prova final? O Eduardo Câncer Eduardo Câncer Aí a comissão de formatura Se reuniu Esse bispeito é inteligente É, um pouquinho A comissão de formatura Se reuniu E aí foram votar Quem iria ser o apresentador Eu fui escolhido Agora vamos escolher o orador Aí levantou um, levantou outro O orador tem que ser o Eduardo também Levantou um camarada Cujo nome é Arígio Um nome bonito, pomposo Arígio Eu sou contra Mas por que você é contra? O que o Eduardo fez com você? Eu sou contra Porque o Eduardo vai transformar A nossa formatura num culto Olha só Aí os outros se levantaram Me contaram isso Nós conhecemos o Eduardo Ele é equilibrado Ele sabe separar as coisas E nós continuamos apoiando o Eduardo Para ser o nosso orador oficial Da nossa formatura No unânime Só o bendito que se levantou O Júlio Scariote se levantou Um dia foi uma coisa Agora na hora que eu entrei Enquanto eles tocavam a música Eu sou o da turma Do funil e tal Todo mundo pede E a cachaça está pronta Eu entrei ao som de Santo Deus usa-me Teve que todo mundo parar Ouvi a música Eu recebi meu canudo O nome de Deus foi glorificado ali Então quando as pessoas Se lembram de mim Se lembram de mim Como alguém que deu testemunho E isso é uma coisa que Sem palavras Sem palavras Está no coração deles E vai permanecer no coração E vou dizer para você O meu testemunho de vida Foi responsável Por pelo menos Duas ou três conversões Dentro da minha turma Durante esse período todo E isso é um presente Que eu vou levar Para sempre na minha vida Amém Eu Diante do tema Pabllo Que você propôs Eu tenho Eu observei a fala do Bruno Sobre o ato da igreja De fazer a obra social E trazer as pessoas Que odiavam Acho isso muito importante Quando eu fui morar Eu vim morar em Curicica Eu falei Eu não vou evangelizar Nenhum dos meus vizinhos Eu quero que a minha vida Seja uma carta para eles De evangelização E teve um vizinho meu Que ele falou Até alguns parentes dele São evangélicos E são evangélicos E ele disse O Alas Eu quero ir na sua igreja Eu disse Como assim Tu quer ir na minha igreja Eu nos convidei Ele exatamente por isso Porque você nunca me convidou Você não foi aquela pessoa Ficou me chateando Vamos para a igreja Vamos para a igreja Vamos para a igreja A sua vida me demonstrou Eu quero ir na sua igreja Então Eu acho importante Que a vida da pessoa Venha transmitir Deus Venha transmitir o evangelho Por outro lado Eu não sei se todos vão concordar Eu tenho Eu fico muito preocupado Com esse evangelho Que tem sido pregado hoje Porque a gente sabe Que viver o evangelho Não é fácil Viver o evangelho É algo Complicado Viver o evangelho É um desafio Você tem que Renunciar Você tem que se sujeitar E eu tenho Eu fico muito preocupado Bruno Hoje Porque estão Trazendo um evangelho Tão fácil Um evangelho Que você não vai sofrer Um evangelho Que você não vai padecer Aí entra o tema Que você colocou Talvez Você esteja sofrendo Perseguição Para que Deus Venha ser glorificado Através dessa perseguição Talvez Você esteja sendo oprimido Na sua empresa Para que o nome do Senhor Venha ser revelado E você não vai ser Aquela pessoa Que vai pagar Na mesma moeda Você não vai ser Aquela pessoa Que alguém vai te apontar E você vai apontar também Que alguém vai te bater E você vai bater também Você vai dizer Não, eu sou diferente Eu sou cristão Eu vou dar outra face Entende? Perseguição E preconceito Não é uma ação extra Na caminhada A proposta do evangelho É essa Você está andando Na contramão do mundo Então assim Como o Alas falou Né Bruno Esse evangelho Muito aguado Muito Na favor da correnteza É fácil Contra a correnteza Aí você vai ver Lutero Lutero Em um dos seus sermões Ele disse que Todo cristão Precisa orar Meditar E passar por provações E perseguições Só assim que ele é cristão Ele ora Ele medita E sofre perseguição Por exemplo Todos nós aqui Somos pacientes Todos nós somos pacientes Aí tem alguém aqui De repente se aproximou E é impaciente Ele vai pisar no pé de alguém Todo mundo tranquilo Ele Pô Dificilmente Eu vou aprender A ter paciência Só em ver alguém paciente Às vezes eu vou aprender No sentido contrário O oposto Alguém pisando no meu pé Ele falando Agora tu vai ter que aprender A ser paciente Que nem eu falo na igreja Tem uns irmãos lá Que são tão tranquilos Eu falo Irmão Pastorear vocês É muito fácil O desafio é pastorear Aquele ali Que me traz crescimento Me dá domínio próprio Escolher as palavras No momento certo Na hora exata Pra falar de forma exata Pra não ferir a pessoa Aquela que te atribula O ano inteiro te atribula O ano inteiro te perseguindo O ano inteiro arrumando confusão Esse é o desafio De você pastorear essa pessoa Sem perder a paz Sem perder a graça de Deus Maravilha Vamos pra mais um break Um rápido intervalo Vamos finalizar com chave de ouro Tem o quarto e último bloco Não sai daí Antenazos vai e volta já já Olha aí o Antenazos Na geral de volta Aqui pro quarto e último bloco Sempre com som muito alegre Muito edificante Muito abençoador Pra sua vida Sempre lembro aqui Todos os blocos Que você é E sempre será O patrimônio da Boas Noves Então um beijo grande pra você Onde você estiver Em todo o Brasil Eu sei que esse programa Alcança milhares e milhares De pessoas Norte, sul, leste e oeste Do nosso Brasil Então Deus abençoe você Onde você estiver Viu? Eu sei que você que está Vindo aí Eu oro por você Saiba disso Vamos lá Vamos lá, pastor E fazer um resuminho aqui Qual a melhor forma De falar da nossa fé Ou devemos falar da nossa fé No nosso ambiente de trabalho Qual é a melhor forma? Existe uma forma? Existe uma linguagem? A gente falou muito do testemunho Claro Mas assim Estratégias Quais são as estratégias melhores Pra gente agir Num ambiente de trabalho? É claro que a vida fala Mas se eu quero alcançar alguém Alguém Não sei Pode estar com o coração duro E pedernido Qual é a estratégia melhor Que o cristão deve agir? Bom O pastor Bruno aqui Falou uma Bruno, né? Bruno Falou uma Eu dei um exemplo aqui Muito interessante Que ele fez ação social E ele trouxe as pessoas Pra igreja Pessoas que diziam Eu nunca vou entrar na igreja Eu acho que a melhor forma De você pregar o evangelho É pregar o evangelho Através De uma forma Que a pessoa não espera Você convida ela pra igreja Provavelmente você vai levar um não Ah, eu não tenho tempo Ah, domingo Eu tô assistindo futebol Tô tomando minha cervejinha Tô na piscina Tô fazendo meu churrasco A pessoa vai dizer um não Agora Você convidar a pessoa Pra um cinema na igreja Você convidar Você mostrar Cristo De uma forma Que a pessoa não espera Que ela não vai recusar Ela vai dizer Não, eu quero Pra igreja eu não quero saber não Mas pra ir pro cinema eu quero Pra jogar futebol Com os irmãos da igreja eu quero E aí Naquele meio ali Aí também vai o testemunho Não vale a pena Você levar a pessoa E o testemunho daquele ambiente Que você vai levar ela Não condizer com a vida De um cristão Agora você tem que levar a pessoa E o ambiente Tem que condizer com a vida De um cristão Pra mim é a melhor É a melhor forma de evangelizar Isso tá no trabalho Tá na faculdade Na escola E as pessoas Elas prestam Elas prestam atenção Porque a gente faz E quando elas sabem Que nós somos cristãos Elas vão esperar o dobrado Elas cobram dobrado E se você souber Honrar a palavra de Deus Pode ter certeza Que grandes coisas Deus faz O Alassie deu o testemunho dele Que não convidou os seus amigos Pra ir pra igreja E eles próprios Se convidaram Pra ir no culto Eu acho que aí Tá um princípio Porque parece que a pregação Tá ligada à instituição Eu tenho que convidar alguém Pra minha instituição Pra falar que eu preguei o evangelho Pra esse alguém Eu não preciso tocar no nome Da instituição Pra pregar o evangelho A instituição é o último caso É o último caso Da pregação No último caso A pessoa já te ouviu A pessoa tá com o coração quebrantado Vamos no culto agora? Isso É o último caso Parece que Vamos lá na igreja Parece que isso se tornou pregação Vamos no culto hoje Isso não é pregação Isso não é pregação A oportunidade Através do diálogo Tá conversando sobre filosofia Eu tô pregando o evangelho Tô incutindo Verdades do evangelho Eu tô falando sobre a minha profissão E abri um parênteses Eu tô incutindo Verdades do evangelho Tô falando Eu sou pedreiro De repente eu falo É, Jesus é a pedra A igreja tá edificada sobre Do nada Eu soltei Jesus No meio da conversa Sem ser direto Se a pessoa tem um tipo de bloqueio Eu vou liberando As palavras de Jesus E aquele coração Vai sendo quebrado Pela palavra E pelo Espírito Santo de Deus Depois eu faço convite Pra estar na instituição Eu creio Que oportunidades surgem E não são poucas De se pregar o evangelho De forma sábia De forma sábia Que não ofenda a pessoa E que se ofender Às vezes o evangelho ofende Isso é uma verdade Contra o pecado É, mas não adianta Também correr contra isso Também não tem como fugir Às vezes o evangelho Vai ofender as pessoas O evangelho Às vezes confronta a pessoa E a pessoa se sente ofendida De tão confrontada Que ela foi pelo evangelho Às vezes a pessoa pensa Que Deus é um cara Com um coração grandão Mas ele é justo Sim, né Ele fica contra o pecado Confronta Mas eu creio Que surgem oportunidades Através de conversas Do próprio trabalho Pra se incutir o evangelho E pregar o evangelho Primeiro tem O maior empecilho A maior barreira Que se encontra É o paradigma Que o incrédulo Tem do crente Que é aquele paradigma De que o cara É exclusivista De que o cara É separatista Um alienado É um alienado É um preconceituoso Essa é a maior dificuldade Então o primeiro ponto É você ter o feeling Desconstruir isso Da cabeça da pessoa Pra desconstruir isso Da cabeça da pessoa Pra mostrar que você É um ser humano Como ela Que você está sujeito A falhas como ela É desconstruir isso É ser amigo Até o ponto Em que você não precise Fazer o que ela faz Segundo Você tem que ser O melhor funcionário Da empresa O melhor O destaque Você tem que ser Um cara que arrebenta Bom, por que esse cara É tão bom? O patrão Está sempre esculachando ele O patrão Está sempre chamando atenção Mas por Não por merecimento Mas porque o cara Não sei Parece que não acordou Num bom dia Uma birra Mas ele sempre se mantém Sorrindo Atende todo mundo bem Ele sempre Nas metas estabelecidas Está sempre entre os cabeças Isso vai ser perguntado Isso vai ser questionado Afinal de contas Você não pode esconder Uma cidade Edificada No alto de um monte É impossível O problema Pastor Bruno É que tem os agentes Secretos de Jeová Dentro das empresas Né? Os Clark Kent Que só tiram a roupa E viram super-homem Dentro da igreja Dentro da igreja Aí é o problema Né? Então quando você tem Esse feeling Quando você se destaca No seu ambiente de trabalho E nesse feeling Você aproveita E prega o evangelho E mostra pra ela Olha Eu tenho coração Conta comigo Já é um bom caminho Pra você abrir a porta Maravilha Pastores Quero agradecer Muitíssimo a presença De vocês E o papo hoje Como sempre Uma bênção Espero que você Que está aí E todo o Brasil Me assistindo Que tenha também Sido muito edificado Um beijo grande E todos os dias 17 horas Aguardo você aqui No Antenados Na geral Até a próxima Música 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 Música